Improvável, que tinha tudo pra dar errado, está aqui nessa noite que sou eu E o Senhor testificou o meu coração para falar algo pra você Se você se sente um improvável, eu quero profetizar na tua vida que Deus ainda acredita em você Quando eu nasci, os médicos olhou pra minha mãe e falou, ela não respira Minha mãe, mulher de oração, quem conhece sabe, que ela começou a orar E Deus falou com ela, não temas, essa menina vai viver porque ela ainda vai ser muito usada na minha presença E eu cresci, e quando eu cresci, eu tenho quatro irmãos, depois de mim, claro né E a minha mãe, ela sempre me ensinou lular cristã Mas na minha infância, meu irmão, eu sofri dois abusos sexual Que ninguém sabia Eu fui contar para os meus pais, depois de muito, muito tempo E aquele abuso sexual que eu sofri, me causou uma revolta muito grande Que até mesmo meus estudos, eu sofri bullying Eu até mesmo era uma rejeitada na escola e ninguém sabia As minhas primas olhavam pra mim e diziam, que menina estranha, só queria ficar dentro do quarto Eu com 12 anos, entrei numa profunda depressão E ali eu fui conhecendo muitas amizades erradas E caí no mundo da homossexualidade Eu comecei a desejar mulher Eu comecei a ter anseio por mulheres E eu entrei no mundo da pornografia E eu comecei a ficar viciada em drogas e bebidas Eu era tão viciada em narglê Eu era tão viciada em fumar Que quando não tinha, eu pegava folha de papel Para que eu pudesse ansear a minha vontade E certo dia, quando minha mãe estava indo pra igreja E ela já sabia que eu ia fazer coisa errada Eu fui, quando eu voltei A minha vida era um vazio Eu via Satanás dizendo Você nunca vai ser ninguém Desejaram pra mim dizendo Uma professora disse pra mim Você vai ser uma grande prostituta Você nunca vai ser ninguém na vida Mas tinha uma mulher de Deus Jorando pra mim, dizendo Não, ela vai ser uma mulher de Deus E eu lembro que quando eu voltei Eu estava muito embriagada E foi Deus que me levou pra minha casa E quando eu entrei dentro do meu quarto Eu falei, a partir de hoje eu acabo com a minha vida Mas antes disso minha mãe falou uma palavra Que olhou pra mim e disse Priscila, ela viu minha situação Você ainda vai ser uma grande mulher de Deus E eu falei, que mulher louca Que mulher estranha E quando eu peguei a faca A tesoura, quer dizer Pra colocar no meu coração Eu via como se fosse uma voz maligna Dizendo, isso mesmo acaba com você A sua vida não tem mais jeito Acaba com tudo Porque você nunca vai ser ninguém E quando eu coloquei aquela tesoura no meu coração Uma voz mais alta Abriu a janela do meu quarto E pra todo o céu Dizendo, não faça isso Eu tenho uma promessa na tua vida E vou cumprir Naquele mesmo momento eu falei Quem és tu, Senhor? E ele falou Aquele que te livrou no meio do hospital Eu vou te levantar Você não é improvável Fica de pé nessa noite Talvez eu tô falando com alguém que fala Meu filho não tem mais jeito Deus tá mandando te dizer Tem jeito pra tua vida Naquele mesmo dia Eu era roqueira, irmão Imagina, eu com cabelo branco Imagina E eu era cheia de pinces Não sei, não é, não é? Era bonita Tô brincando E naquele mesmo dia eu peguei um saco de lixo E falei, a partir de hoje eu quero a mudança por completo na minha vida Eu cheguei nas minhas amizades Eu tinha muita amizade E era muito mesmo E eu falei, a partir de hoje eu não quero mais ser tua amiga Só se você for pra igreja Porque eu tinha sede de voltar para Cristo Naquele mesmo momento Deus falou comigo Eu vou te levantar Irmãos, quando eu chegava na igreja Porque tem pessoas que é assim Se acha tão santo Que pensa que Deus nunca vai te levantar Que olha pra tua aparência Pensa que só porque você tá vivendo Eu não tô fazendo apologia no pecado Mas até mesmo está olhando a sua situação Mas o mesmo Deus que olhou pra mim Não apenas no momento Mas naquilo que Ele já tinha revelado pra mim Ele tá olhando pra você Dizendo Tem jeito sim Eu lembro que quando eu chegava na igreja E dá honra E nessa noite eu quero dizer pra você Aquilo que está dando errado na tua vida vai começar a dar certo Mas coloque nas mãos de Deus A minha libertação demorou um pouco Eu fiquei dois anos por aí No projeto de libertação na minha vida Só que uma coisa Eu nunca desisti Eu nunca desisti Deus sabe quantas noites eu passei chorando Os demônios Eles me batiam Porque eu fiz pacto com o diabo Mas Deus falou comigo A mesma intimidade que você tinha com Ele Você vai ter duas vezes mais comigo Porque aonde habitou o pecado Super abundou da graça de Deus Deus tá dizendo Deus vai te levantar você Pra ganhar muitas almas Deus vai levantar você Pra levantar alguém É por isso que você não pode desistir agora Por isso que eu digo pra você Não há nada impossível Fecha teus olhos nessa noite Fecha teus olhos nessa noite Eu quero que você Comece a se entregar agora Por inteiro Por completo Deus tá dizendo pra você Eu quero mudar a tua vida Eu quero mudar a tua história Eu sou a saída que você precisa Eu sou a história que você precisa Talvez ninguém acredita em você Talvez o mundo já te rejeitou Mas Deus manda te dizer Eu não te rejeito Eu te chamo pelo teu nome Eu não te desprezo Porque para mim você é escolhido Eu não te abandono Porque você pode se sentir fraca Mas quando você pensar que é fraca Você é forte Começa agora Mergulhar agora Deus está dizendo Que está devolvendo agora Deus está levantando a tua vida agora Deus está levantando a tua vida agora Você sabe que o teu nome é 是o Tchau, tchau